Na Faculdade de Medicina de Jundiaí, será realizada nesta quinta-feira a palestra sobre Qigong. Vai ser às cinco e meia da tarde, quem vai falar sobre isso é o Sim Sum Hock, ele é um filósofo oriental. E como ele fala mandarim, nascido em Singapura, eu tenho uma pessoa que vai me ajudar na entrevista, que vai fazer a tradução da entrevista, que é a Lúcia. Lúcia, por favor, você pode perguntar para ele a respeito desse tema, o que é o Qigong? O Qigong é um potencial de vida. Quando você observa, tudo que existe na natureza, tudo tem Qigong. Por exemplo, o Sol e a Lua, isso é Qigong de Yin e Yang. Tudo que você vê, que tem vida, esse colorido, esses fenômenos. É um sistema de vida. E esse potencial se mostra através do Qigong, todo esse potencial. E o Qigong é uma prática que as pessoas devem fazer diariamente para ter uma vida melhor? Na verdade, toda vez que a gente se levanta, o processo, o movimento já é Qigong. Um bebê, quando nasce, ele está se movimentando, isso já é Qigong. Mas, a gente só não compreende ainda muito qual que é o sistema adequado para essa movimentação do corpo. Por isso que, às vezes, o nosso exercício faz com que a gente se desequilibre. Falta de exercício gera preguiça e faz com que o Qigong fique mais frágil. E excesso de exercício é um desperdício do Qigong. O filósofo mostra alguns movimentos do Qigong. E excesso de exercício do Qigong.